o olá galera do youtube eu sou o gê mas pode me chamar de jim e sejam bem-vindos ao meu novo episódio de nikki hoje eu vim testar a headwood né finalmente é demorou um pouco para tentar chegar nela né para testar porque a prova é simplesmente não saia para mim de jeito nenhum gente de umas de 140 tiros né eu disse em tiros 110 tiros quando ela chegou não saiu nada para mim aí eu falei pô vou juntar um pouco mais aí vou dar aqueles primeiros aqueles um tiros que estão dando aqui na no recruta aqui um dia um tiro de graça de um tiro de graça de mais 30 tiros e nada dela sair eu vou comprar ela no ticket mesmo daí eu comprei no ticket né aproveitei que ela recebeu um buff né que deixou a bem mais forte né deixa eu comprei aqui já tá esse tá esse tá tá assim o set que eu tô usando aqui né já tá mais cinco a né o capacete e a luva né porque são as peças que tem mais de um ataque né então eu coloco sempre melhor o primeiro para a personagem dps né passagem de pés que escala com ataque no caso né às vezes que ela tá 778 por enquanto vou melhorar depois é a o cubo tô usando aqui o do charge da mês né porque ela tá charge para sair de sniper da charge puxar de bazuca também da charge né e como vocês podem ver que é isso que o dela aqui é bom você colocar a charge speed né porque quando você passa de 100% de charge speed o excesso de charge speed vira charge damage né então é vale a pena fora que ela tira mais rápido né mas charge speed né o capacete estão com esses estados aqui né o charge speed chance crítica e charge damage né é primeiro sair para mim charge speed daí eu tranquei aqui tá vendo aqui ó você pode trancar o substato para o substato para ele não sumir né então eu tranquei aqui e peguei mais esses esses outros dois e fechou né a blusa tá com dano crítico e chance crítica né a luvinha tá com ataque e defesa beleza aí a bota tá com o máximo de munição a mais e acerto eu acho que acerto não vale a pena entrar de sniper mas eu não mudei aqui ainda talvez eu mudei depois mas eu não mudei por enquanto né ele então tá assim a rede o olho eu vou testar lá em três lugares não se preocupe não vai ser só no 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 coisa da guilda aqui né porque não coisa da guilda num você tem que testar em bosta mente certa para ver o como ela se sai não só aqui né deixa colocar aqui para todo mundo ficar no mesmo nível beleza vamos ver lá eu tô aqui com a minha com as duas de peças mais poderosas do jogo né então dá para testar bem né e vamos ver aqui ela eu vou eu vou deixar aqui no automático aqui pazinha tirando aqui e já vai ser ativado o time de ela normalmente já falar foi ativado lá ó e olha isso jesus e eu vou esperar agora ativar o time de novo para a ultimate da minha da minha querida aqui do lado você ativado e pronto a última das duas foi ativado aqui vamos ver o dano aqui o dano como vocês podem ver que a redwood agora depois de bufada aqui eu acho que aumentar eu acho que o dobro de dano dela cara foi um insano buff vocês podem ver aqui ó o dano dela tá bem mais alto ó e a minha tá sem a minha tá sem nem uma estrela tá lá chegou no mesmo nível da minha da minha coisa aqui ea moderna aqui ó viu e passou por um pouco na real e agora vou testar em bosta também e aqui ó como vocês podem ver aqui ó lá eu só peguei uma vez né porque eu toquei por ticket né agora a minha moderna e minha e meu mozão aqui ó tá elas são três estrelas e 0305 né tão bem mais forte se eu tô aqui com mais um que ainda melhor ainda é eu vou testar que agora no boss aqui em de game aqui agora né que você vão ter que passar do intercept só aqui ó no intercept show e é que só que ó ó de baixo a lá ó tá aqui ó já tão aquelas já tão elas aqui já tá tomá e aqui vou fazer o seguinte aqui eu vou ter que jogar um pouco porque eu preciso ativar a ultimate da moderna aqui primeiro para ela limpar os os mísseis ó ó né cada personagem tem a sua o seu ponto forte né não dá para vocês o meu personagem apenas pelo dano dele né tem que saber o que o personagem faz também né a moderna consegue limpar o mapa muito foda né agora eu posso ativar o da o da redwood e ela é o já todo um tiro dela também o ó a beleza é de hoje já meteu o tiro ali eu bom já tá morrendo na verdade não vai dar nem tempo da minha da minha outra ativa ultimi ali né a minha minha anne 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 de praia Mas eu vou ativar um pouco dela aqui Mas não vai dar tempo De ela se divertir direito Viu? O ball já morreu Olha lá, quer ver? Vou mostrar o dano pra vocês aqui agora Olha lá Olha lá Olha o Redwood Passou arregaçando Viu? Pra fechar agora Pra fechar agora eu vou testar na Hide Porque Hide também é o conteúdo endgame do jogo Aqui ó Aqui é pra você ter a maior pontuação possível Eu vou vir aqui antes do máximo ali Hide Porque no último ali Geralmente a gente põe em vida e tal Inclusive eu tô usando pro chá de vida aqui Deixa eu tirar a minha coisa aqui Vem, carrega o outro Se eu dizer Pera aí, deixa eu tirar o seu apetinho aqui Deixa eu colocar o líder Só pra nós testar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Já teve o da Redwood já Ela vai chegar atropelando ali já Esperar esse Kengo dar o ataque dele Esperar o veneno agora Beleza Que vai o da Anis de Verão Deixa o Redwood fazer a festinha dela ali Esperar o Kengo dar o ataque Ok Esperar o veneno agora Ok Vou ativar o da Anis Pra ser justo, né Ok 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 Deixar a Redwood ali Estourar o inimigo de tiro Até o final da batalha Pra gente ver o máximo de dano possível Que tiraram Esperar 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 o veneno agora Aí pra fechar agora Prontinho Vamos ver a pontuação agora Pra fechar o vídeo Aqui ó Viram? Ó a Redwood amassou o inimigo Enfim Como puderam ver O buff da Redwood Enfim O buff da Redwood Fez ela se tornar um monstro Um monstro de personagem Agora ela tá um demônio de personagem Ela tira muito dano Fora que ela é uma personagem versátil Porque você pode usar ela como Burst 1, Burst 2 e Burst 3 Então é uma personagem completamente Cara, vale muito a pena você pegar ela Vale extremamente a pena E vocês podem ver aqui Minhas esquil nem tá no máximo ainda Dá pra deixar minhas esquil no máximo ainda Mas as outras pessoas estão com esquil no máximo A Anne aqui de verão Tá no máximo A moderna tá no máximo E a Redwood Eu só peguei ela Nem coloquei nenhuma Nenhum ranking nela Nenhuma cópia Não tá com nenhuma cópia Já tá sendo estrago Já Viram que interessante Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que o vídeo tenha sido útil Pra vocês Vale extremamente a pena Você pegar a Redwood E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se gostaram do vídeo Se vocês gostaram Se inscrevam aqui no meu canal Deem like Para me ajudar Que de graça E é isso aí Nos vemos numa próxima Eu falo pra vocês Se cuidem E tchau, tchau Obrigadão, viu? Tchau, 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 tchau